Em maio de 1964, Jim Templeton, um entusiasta da fotografia e ex-bombeiro de Carlyle, no norte da Inglaterra, decidiu aproveitar o dia para um piquenique em família no Burg Marsh com sua esposa e suas duas filhas, Frances, de 9 anos, e Elizabeth, de 5 anos. Um passeio aparentemente comum para a família. Eles estacionaram ao lado da estrada e seguiram para explorar o vasto campo verdejante de Burg Marsh, admirando o estuário de Solway Firth. Curiosamente, naquela tarde, as vacas e ovelhas se agrupavam em um só lugar, contrariando seu comportamento usual de dispersão, um detalhe que Jim achou incomum. A alguns metros, duas senhoras idosas se dedicavam ao tricô em um carro estacionado. O clima era perfeito para um dia ao ar livre. Escolhendo um local atraente, Jim decidiu capturar o momento de sua filha Elizabeth em seu novo vestido, posando entre flores que ele mesmo havia escolhido. Após uma sessão de fotos com sua câmera, a família desfrutou do restante do dia sem incidentes e, ao fim, retornaram para casa. Dias depois, ao levar o filme para a revelação, um processo demorado em 1964, sem a gratificação imediata da tecnologia digital atual. Jim mal podia esperar para ver os registros do dia. Ao buscar as imagens reveladas, o atendente da loja lamentou o fato de um homem ter arruinado o que seria a melhor foto de Elizabeth com as flores. Jim ficou confuso, pois não recordava a presença de ninguém mais no local, exceto pelas duas idosas distantes. Ao examinar a fotografia, seu espanto foi imenso ao deparar-se com a figura que parecia um homem vestido de astronauta, justamente atrás de sua filha, em um posicionamento peculiar. Esse detalhe era perturbador, uma vez que não havia registro de sua presença em nenhuma outra foto. A peculiaridade da imagem era tamanha que Templeton sentiu-se compelido a reportar o ocorrido à polícia. Poderia esse estranho astronauta ser um viajante do tempo? Conheça agora Madman Mike e sua máquina do tempo. Um inventor excêntrico apelidado de Madman Mike desapareceu misteriosamente enquanto testava o que ele afirmava ser uma máquina do tempo. Mike Markham construiu o dispositivo em sua varanda em Stanbury, Missouri, no início de 1995, em uma tentativa de enriquecer usando futuros números vencedores de loteria. Aos 21 anos, quando era estudante de engenharia elétrica, ele começou a fazer experiências com uma engenhoca chamada Escada de Jacob. O dispositivo simples vê uma faísca elétrica saltando para frente e para trás entre dois fios paralelos e parecendo subir a escada. Enquanto mexia no dispositivo, Mike afirmou ter visto algo incomum. Ele disse que avistou um vórtice circular, então decidiu testar o efeito inserindo um parafuso de metal para ver o que aconteceria. Mike afirmou que ele desapareceu no ar antes de aparecer a alguns metros de distância um segundo depois. Ele acreditava que o parafuso de metal havia sido transportado através do tempo e reapareceu quando o tempo passou. Mas ele enfrentou um grande problema em seus experimentos. Ele precisava de uma enorme quantidade de energia para fazê-lo funcionar. E enquanto ele ampliava seu trabalho na chamada Máquina do Tempo, a engenhoca pegou fogo. Ele imaginou que se fosse reconstruir a máquina, deveria usar transformadores maiores para gerar tensões mais altas. O que ele precisava custava 20 mil dólares cada. Então ele decidiu invadir uma usina de energia local e roubar seis transformadores antigos para continuar seu trabalho. Depois de conectar os transformadores à sua escada de Jacob, ele provocou um apagão em massa nas ruas de seu bairro, desligando a rede elétrica por várias horas. Policiais logo apareceram em sua casa com um mandado de busca em sua propriedade e o prenderam por ter roubado os transformadores. Mike foi libertado da prisão vários meses depois e ganhou fama na rádio local, contando histórias sobre o desaparecimento do parafuso e seus planos de construir uma Máquina do Tempo. Enquanto estava no ar, Mike explicou para os seus ouvintes como ele não tinha dinheiro ou peças sobressalentes para continuar com seus experimentos. Ele compartilhou seu número de telefone ao vivo e supostamente recebeu ligações ininterruptas pelos próximos três dias. Com as doações de seus ouvintes, seu próximo projeto de Máquina do Tempo foi maior e mais poderoso que o anterior. E ele queria testar a máquina em si mesmo, criando um vórtice eletromagnético grande o suficiente para um ser humano entrar. Ele apareceu na rádio um ano depois e, quando questionado sobre o que levaria para a Máquina do Tempo, disse que levaria apenas o telefone. Durante sua aparição no programa em 1996, ele disse que faltavam 30 dias para terminar sua Máquina do Tempo. Mas ele desapareceu repentinamente em 1997 e nunca mais se ouviu falar dele, deixando-o no centro de um dos maiores mistérios da viagem no tempo. Pouco depois de seu desaparecimento, um ouvinte do programa de rádio ligou para falar sobre uma história bizarra que havia encontrado. Na década de 1930, a polícia encontrou um corpo de um homem em uma praia da Califórnia, disse o ouvinte. O homem foi esmagado em um estranho tubo de metal e um dispositivo misterioso foi encontrado perto de seu corpo, que se parecia muito com um telefone celular. Mas no ano passado, Mike pareceu ressurgir online e descartou alegações de que ele havia viajado para a década de 1930 e morrido. Sob o nome de usuário RealMadmanMarkum, Mike apareceu para postar em um blog sobre atividades paranormais em fevereiro. Quando alguém perguntou se ele tinha algum novo plano de máquina do tempo em andamento, ele respondeu Sim, mas está paralisado no momento até que eu consiga alguns inversores. Seus seguidores pediram ao usuário do blog que provasse que ele é o verdadeiro Mike Madman, mas até agora ele não ofereceu nenhuma evidência de sua verdadeira identidade. Permanece um mistério se Mike simplesmente mudou seu nome e decidiu viver uma vida tranquila longe dos olhos do público. Ou se seu projeto de máquina do tempo foi realmente um sucesso. Apenas Madman Mike sabe a verdade. Se você ficou fascinado com essas histórias, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Obrigado por assistir e até o próximo Analisando os Fatos. E até o próximo Analisando os Fatos. E até o próximo Analisando os Fatos.